Olá, meus amados! Há quanto tempo, né? Bom, pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu tive que dar um tempinho em algumas mídias pra poder superar algumas perdas que eu tive em 2020, né? Principalmente a perda da minha avó e foi muito difícil de lidar. Ainda está sendo muito difícil de lidar com esse luto, né? Mas não esqueci, não, de vocês. Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu estava bem ativa lá, só fui colocando alguns limites, mas já estou me sentindo muito melhor, bem mais recarregada e, ó, loguinho vai vir uma batelada de vídeos aqui pra vocês, tá bom? Um vídeo que vai ter muito conteúdo voltado pra toda a área de estudantes, voltado com informações. Daqui a pouquinho vocês vão ver um vídeo em que eu falo o que esperar de 2021, quais são os concursos, quais são as áreas, né? Vou trazer muito conteúdo também para terapeutas ou para quem precisa de terapia, como lidar com os estudos, a pressão. Vamos falar muito sobre doenças psíquicas, sobre patologias, doenças psicossomáticas, né? Mas, enfim, fiquem atentos, coloca, ó, dá um cliquinho assim no sininho de Belém pra quem é esse canal. Esse canal é eclético, pra todo perfil, tá bom? Terapeutas, neuropsicopedagogos, concurseiros, estudantes de medicina, quem está pra baixo, quem está precisando de uma ajuda psicológica, enfim. Vai ter sempre um mesclado de conteúdo pra todo mundo. Aquilo que você achar interessante para a tua área, você olha. Aquilo que você verificar que está mais específico e direcionado para outra área, você só pula. Mas em 2021, se tudo correr, e eu acredito que vai correr, nós vamos ter muito conteúdo aqui no canal. Então, vocês fiquem ligados, tá? Depois eu explico um pouquinho melhor o que aconteceu. Vou falar um pouquinho, quero conversar um papo franco com vocês nos próximos vídeos. Então, vocês fiquem atentos, tá bom? O vídeo de hoje é para falar pra vocês sobre os livros que eu mais gostei em 2020. Sempre eu gosto de fazer essa recapitulação. E o que eu mais fiz em 2020 foi estudar, né? Como vocês sabem, eu finalizei minha especialização. Hoje eu sou psicanalista, oficialmente. Eu trabalho com hipnoterapia. Vocês sabem que a minha área expandiu. Eu não só ajudo na aprovação de diversos estudantes, como também cuido da mãe de vocês, da família de vocês. Tem diversos ex-alunos meus que mandaram a mãe, diversos ex-alunos para eu cuidar, né? Diversos ex-alunos que hoje só são pacientes, enfim. Então, aumentamos, assim, toda a nossa gama de especializações aqui. Foi um ano que eu estudei pra caramba. Mas, conforme eu fui finalizando todas as minhas etapas, pra quem não sabe, eu estou fazendo uma outra faculdade. Nesse caso, agora, a de psicopedagogia já está em andamento. Daqui a pouquinho, também, mais um diploma aí pra aperfeiçoar o meu trabalho com vocês. Porque lidar com estilo de aprendizagens não é uma simples ferramenta que funciona. E eu acho que a maior parte do meu público já tem consciência disso, né? E eu acredito que, na verdade, em 2020, 2019, muitos estudantes já têm consciência que nem sempre ferramentas montadas e pré-formatadas se encaixam porque há diversas outras patologias por trás que precisam ser tratadas e lidadas. Que é esse o conceito que o IAP traz pra cada um de vocês, né? Então, primeira coisa. Vamos focar, dona Catita. Primeira coisa, o que eu fiz? Eu tenho esse caderninho aqui, que é um caderninho de prediletos. Listinha de desejos, né? Eu fiz ele em 2019 e ele veio comigo em 2020. Aqui eu coloco, geralmente, aqueles papel, tipo uma cartulininha, estampado, esqueci o nome que fala. Eu fui criando uma listagem de todos os livros que eu tinha vontade de ler porque, desse modo, não vai perdendo o foco, né? Eu vi a necessidade e a importância de desenvolver com um pouco mais de rapidez a minha mente, trazendo diversos tipos de temas. Já estou, inclusive, montando de 2021. Olha só aqui, tá? Vocês viram, no decorrer dos anos, que eu fui inserindo não só o papel físico, porque eu também sempre tive aquela dificuldade de ler por tablet, sempre aquele desejo de ter o papel em mãos mesmo, o livro físico em mãos. Mas eu queria me desenvolver de outras formas, porque a gente não pode ficar só condicionado a um certo comportamento. Evoluir e expandir a mente é isso, né? Então, usei bastante o Kindle, faço aquela assinatura da Amazon e li bastante por aqui também. O último que eu li aqui, eu sou a lenda, eu vi o livro, mas eu queria muito, 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 muito... Deixa eu abrir aqui. Eu queria muito mesmo realmente ler a outra versão do Eu Sou a Lenda. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque ele está abrindo um outro livro. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Ele está mostrando Eu Sou a Lenda. Eu li tanto. Abra aqui, vai aparecer 200 mil livros aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, enfim. Ó, então, o último que eu li foi Eu Sou a Lenda. Recomendo. Sou fã, amo o livro, amo o filme, na verdade, muito mais que o livro. Tinha esse desejo absurdo em ler o livro. Consegui lê-lo, o livro dá mais ou menos umas 4 horas e meia de leitura. Consegui lê-lo em um dia, porque eu já desenvolvi essa facilidade de leitura rápida, né? Leitura dinâmica. Eu sou muito a favor da leitura dinâmica para livros como Rob, livros que você não precise memorizar detalhes, né? A leitura dinâmica é muito difícil para coisas que você precisa memorizar detalhes em alguns vídeos anteriores. Já falei sobre isso, mas durante o ano de 2021, vou falar um pouquinho mais. Vou derrubar bastante paradigmas em determinados métodos aí que vocês estão acostumados a escutar. Então, preparem que o canal vai gerar muita polêmica. Mas tudo com base em ciência, tá bom? Estudei bastante para poder ter segurança para ver, defender e trazer inovações aqui para vocês. Então, o que eu achei do Eu Sou a Lenda? Não gostei muito do livro, vou ser muito honesta. Prefiro muito mais a versão do filme mesmo. É totalmente diferente do filme. Não foi. Do Nota Eu Sou a Lenda? Com todo respeito, lembrando que isso é uma opinião minha. E aí, de repente, você leu e você gostou, tá bom? Do Nota 6, tá certo? Mas se você tem desejo de ler, você acha que vai ser super válido, manda ver, né? Além de outros livros que eu fui lendo aqui, né? Tem muitos aqui que são separados e, de fato, eu ainda não li, né? Porque conforme eu fui mudando a minha estrutura e os meus estudos, os meus desejos por leituras também foram mudando um pouquinho e precisando, né? Ser mudado. Outro livro que eu me apaixonei é um livro de distopia que começa, são três volumes. Começa pelo O Ceifador, tá? O Ceifador por Neil Shusterman e Tô Apaixonada. Nota que você dá para esse livro, Katia, 10. Se você gosta de livros de distopias, aqueles livros que trazem uma realidade diferente da que a gente está acostumado, você vai amar. Então, pesquise bastante. Eu já estou no dois, que é a nuvem. Vou começar, estou ansiosa para começá-lo. Eu já pedi o terceiro, que é o último, que é o timbre, tá? Livro rápido, desde as primeiras páginas já começa, assim, ó, passa e começa a ler. Você não tem vontade de parar. E eu gostei, assim, porque as orações não são tão longas e há esse espaço, assim, para quem é TDAH é excelente e eu estou gostando. Lembrando que, para quem não sabe, eu sou, sim, TDAH, certo? Mas já estou no nível em que eu trabalhei, eu me desenvolvi, levei anos para que eu conseguisse começar a realmente pegar um livro e ler até o final. Não foi um processo fácil. Tome medicamentos? Não tome medicamentos, só suplementos, tá bom? Vamos conversar bastante sobre isso em 2021. Então, fica atento você aí, TDAH, você que conhece quem é TDAH. Se não conseguir acompanhar aqui, acompanha lá pelo Insta, que vai valer a pena. E o que que fala essa história aqui? O ceifador conta a história de, o que que acontece? A humanidade conseguiu driblar a morte. Só que, driblando, driblando a morte, aconteceu que, se você não morre, começa a acumular um monte de gente na Terra, não é verdade? Então, surgem os ceifadores e são eles que vão escolher quem tem que morrer. Só que tem aqueles que são justos e aqueles que são corruptos, certo? E, só estou resumindo, você vai marcar aí, vai pesquisar, vai entender, pegue resenha do livro, ceifador. Se você está afim de escolher um livro e gosta de livros de suspense, de livros assim, que apesar de ter suspense ainda são... Nossa, gente, nota 10, você vai amar, se você está em dúvida em algum livro aí que você queira ler, tá bom? Vou continuar ainda com esses livros que não sejam livros técnicos, né? Outro também que eu amei e vai ser muito bacana pra você estudante, pra você TDAH, um livro emocionante que chama-se Flores para Algernon, de Daniel Kiss, tá bom? Dá uma pausinha aqui, anota o nome do livro, tá? É um livro rapidinho também de ler, conta um menino que se sentia, tinha dificuldades cognitivas, um menino não, um homem já, né? Tinha dificuldades cognitivas, tinha uma mente bem mais infantilizada e que daí dois cientistas resolvem fazer testes, estou só resumindo a introdução, tá bom? Resolve fazer testes e ele vira uma cobaia. E o que que acontece com ele, né? Na verdade, Algernon não é o nome dele, é o nome do ratinho, não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo. Ele começa a desenvolver os processos cognitivos dele muito rápido, começa a ficar muito inteligente, só que a inteligência dele, a parte material, não consegue acompanhar a emocional e começa a surgir um monte de conflitos porque ele começa a lembrar, ele tinha uma visão muito mais romântica, de todo bullying, de todo menosprezo familiar, abandono familiar, ele entendia de um modo assim, mais fantasioso, que não machucava tanto, conforme ele começa a compreender tudo que ele passou, começa a gerar uma revolta, uma ira muito grande nele, ao ponto de que ele chega num pico de inteligência tão grande que ele ultrapassa inclusive os próprios cientistas que estavam fazendo o teste nele. É um livro rápido, é um livro emocionante, é um livro que quem passou assim como eu, com problemas na escola, com problemas cognitivos, com dificuldades de memorização, com dificuldades para estudar, todo estudante tem que ler. Esse livro é muito famoso lá nos Estados Unidos e eu gostaria muito que ele ficasse famoso aqui, principalmente, todos vocês que estudam, ele é um livro que inspira, é um livro que faz refletir, é um livro que algumas vezes você chora, você fica com o escolho lacrimejando. Então, se você quiser escolher um livro que te inspire, que seja dentro dessa sua jornada aqui, pode investir. Eu não paguei caro na Amazon, não lembro qual o valor, mas eu sei, eu tenho certeza que vai pegar aí e vai pesquisar o que bonitinho, tem até o ratinho aqui. É uma leitura fácil de entender, você percebe que está sinalizado aqui porque tem algumas partes aqui que você fica tão inspirado que você vai perceber que você vai querer deixar anotado, para quando sentir saudade, pegar ele assim e ler de novo, porque ele é um abraço, ele é um livro acolhedor, triste e com muitas reflexões, tá bom? Até onde vale a pena realmente a gente compreender todo o nosso passado. Tá, deixa eu ver aqui. Para terapeutas, eu acho que quase... Ah, sim, para quem gosta de livros, vamos continuar ainda falando dessa linha aqui. Outro que eu indico para você, se você gosta de suspense, é o vilão, tá? De Vera Schwab. Tem a continuação dele, ele é muito bacana, eu ainda peguei a resenha, eu li um pedacinho dele porque ele está na próxima da minha lista, tá? Se você gosta de livros assim de suspense, você vai começar a ler e vai terminar bem rapidinho também, pode investir nesse daqui, marca aí, vilão, vê, dá uma pausa aqui, dá uma pausinha, vai melhor. Vou dar uma pausa no livro, você pega o nome, tá? Fica aqui a minha sugestão, esse livro aqui também é muito interessante. Outro livro que eu quero indicar para vocês, principalmente quem gosta de livros de autoajuda, você sabe que eu sempre gostei muito de livros de autoajuda, mas conforme eu fui estudando e me desenvolvendo, eu fui ficando muito mais dentro da neurociência e em conceitos científicos, né? Principalmente relacionado àquilo que traz da terapia cognitivo-comportamental e quando eu me aprofundei em hipnose clínica também. Mas, esse livro aqui vale a pena você investir, que é do Xizade Chaminé, Chaminé, estou falando de Chaminé, mas eu não sei se é assim que fala, então perdoe esse realismo mortal. Inteligência Positiva, novamente, dá uma pausa aí, pega o nome do livro. Esse aqui eu peguei um preço muito bom na Amazon, tá? Pegou? Eu recomendo bastante. Ah, e você que está pegando aqui o nome dos livros, principalmente esse de leitura mais tranquila, se você quiser colocar recomendações aqui embaixo, coloca, tá bom? Livro maravilhoso para todo terapeuta, para quem é da área comportamental e é bem tradicional no nosso meio, cartas a um jovem terapeuta, reflexões para psicoterapeutas aspirantes e curiosos. Pausa para pegar. É um livro rápido, com pequenas histórias, ele é muito gostosinho, isso aqui você lê em duas horas, rapidinho, rapidinho, não vai nem tomar muito do seu tempo, tá? De Contardo Caligares. Pega aí, eu amei também, esse livro eu li muito rápido. Para neuropsicopedagogos, ou psicopedagogos, ou psicólogos, ou para quem trabalha na área psicologia, ou desenvolvimento cognitivo, sugiro esse aqui, neuropsicopedagogia clínica, lembrando que para leigos, alguns livros eles são técnicos, tá bom? Então aqui, quando eu falar exatamente para qual área que é interessante, pode ser que você, que é estudante, compre o livro e vá odiar, porque é um livro bem técnico, é um livro, ó, está bem marcado com bastante coisas aqui, é um livro para quem realmente trabalha na área, tá bom? Então não é, para quem não gosta, vá achar o livro de serviço, para quem não é dessa área aqui. Então isso aqui é realmente para terapeutas, você que é coach aí, por exemplo, que cuida de estudantes e quer sair dessa linha que já está um pouquinho ultrapassada em relação a ficar só usando ferramentas e compreender de fato como funciona a nossa aprendizagem com embasamento científico, eu recomendo para você, tá bom? Coach, terapeuta, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, até mesmo psiquiatras, enfim, super recomendo esse, pausinha aí, recomendo esse aqui, psicologia da aprendizagem, dá uma pausa, também, tá? São livros, assim, técnicos para quem é da área, esse aqui eu já sugestionei ele para vários de vocês, mesmo não sendo profissionais na área, porque apesar disso, eu acho que ele é um livro fácil de entender até para leigos, tá? Você que quer entender como o seu cérebro aprende, pausa, então no caso eu sugiro que se você não é da área, que você invista nesse daqui, tá? Neurociência e a Educação, assim você vai saber escolher bem melhor quem você quer que organize os seus estudos, vai ajudar você bastante e coach também, né? É, esse outro aqui também indico, mesmo para leigos, tá bom? Cérebro, manual do proprietário, vamos lá? Pausinha para você pegar o nome do livro. Pegou? Pegou. E para terapeutas, terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, para nós que temos que estar gerando ferramentas o tempo todo, eu sugiro manual clínico, transtornos psicológicos, tratamento passo a passo. Para leigos, não vou sugerir, ele é um livro bem técnico, dá uma olhada como ele é por dentro, tá certo? Vocês não vão entender diversos, tema aqui, a indicação é realmente estrita para quem trabalha na área, tá bom? Não é um livro barato, é um livro realmente que foi desenvolvido para profissionais. Muitas das vezes, conforme os pacientes chegam, ele está atualizado a tratamentos de ansiedade, tratamentos de depressão, borderline, bipolaridade, todas as patologias que precisam ser atualizadas. Esse aqui está na quinta edição, a revisão técnica, né? Já com novas abordagens, com novos tratamentos e tem mais de 745 páginas, tá? Ele é um manual mesmo para o profissional, ele é o meu livro de cabeceira aqui, junto com esse outro aqui que eu já indiquei também para vocês, que são da área técnica de terapia cognitivo, ele também ensina a criar ferramentas, né? Eu acho, tenho certeza que vários de vocês já sabem, é um livro também que não se encaixa para leigos, tá bom? Pausinha aí, tô esquecendo, né? Pegou? Pegou. Não sei se esse aqui eu mostrei, vamos de novo. Pausinha. Pegou? Pegou. Outro também que eu vou sugestionar para os colegas terapeutas, esse aqui, ó. Manual diagnóstico contextual funcional dos transtornos psicológicos de Lincoln, Paul Bell e Pedro Rodrigues. Esses moços aqui são extremamente gentis, gosto deles, são extremamente educados, extremamente participativos. Legos, o Insta deles, infelizmente, eu não estou lembrando, mas se eu lembrar eu coloco aqui na descrição. Você tem que comprar por lá, porque tem um link direto para você poder comprar. Catita, esse serve para leigos ou só para terapeuta? Pois é, esse daqui é uma leitura muito fácil, talvez você se perca em algumas coisas aqui, né? Talvez você perceba que, ai, nossa, para que vai me servir essas informações? Se você está pensando em comprar e aplicar em você. Eu acho que vocês vão ficar um pouquinho perdidos, tá bom? Mas para terapeutas mesmo, para quem trabalha na área, mas impede de você comprar, ele é fininho, não impede. Se você quiser conhecer um pouco mais, não custa nada. Mas, realmente, não sei se vai te interessar, se vai chamar a sua atenção se você não for da área, tá bom? O que mais aqui que eu li? Estou falando as coisas, realmente, que ficaram aqui na minha mesa e que eu usei bastante. É, de todos mesmo, assim, os que mais me rondaram e que eu tive contato diretão com eles em 2020, foram esses que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, se eu lembrar de mais algum, eu coloco na caixinha de descrição para vocês. Deixa eu abrir aqui o Kindle e verificar se tem mais alguma coisa que eu possa estar indicando aqui para vocês. porque, vamos ver aqui, inteligência positiva ali, tem muitos aqui que eu já tinha falado para vocês que eu tinha lido, né? Preciso dizer para vocês que esse aqui, que é o Mindset, que é bem conhecido, dá uma pausinha aqui, esse aqui que eu estou falando aqui, tá? É, Mindset da Carol S. Dueck, é muito bom para leigos e profissionais na área também, gosto bastante e procurem também, é, pesquisar bastante sobre os mini hábitos, ou, é, Habit Atomic, ou Atomic Habit. Dá uma pesquisada nesse termo, que esse termo vai ser muito debatido em 2021, tá bom? É isso, para não ficar um vídeo tão imenso, se eu tiver tempo, eu coloco na descrição o nome dos vídeos para vocês, mas eu já coloco sempre aí colocando uma pausa, porque eu acho que fica bem mais interativo. Esses foram os livros que eu li, eu espero que vocês gostem, tem muito livro ainda que eu pretendo ler, né? Estou criando a minha nova lista aqui, porque, é, toda aprendizagem ainda é pouco, a gente tem que estar no processo de evolução constante. Beijão, abraço forte e ursa, e desculpa o sumicinho aí, foi necessário e importante para a minha saúde mental também.